A Maluca, vai! E aí, ô palhaço? Tudo morro? O que? Ai, que delícia, showzinho particular aqui, gente, na nossa confraternização da peça, olha, contratei Osmir e Osmerda. Amores, eu nem sei que tipo de mágica eu tô fazendo pra vocês agora, eu sei que eu tô pegando um bronze aqui, está aqui no Amigo Oculto com a confraternização da peça e tá demais. É nada, 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 é nada. Começou o Amigo Oculto, hein? Ela foi a primeira escolhida e o Javier que tirou. E ele falou que o animal que ela parece é uma faca. Uma faca, qualquer puta. Censurado. Carro que meu amigo, parece, eu não sei muitos carros, tá? Então, qualquer um. É, parece uma... Gente, pensa numa bagunça que eu adoro. Oi, meus amores, é esse som aqui acústico. Propeca... Ao som, ao som. Agústico. Eu queria pedir mil, mil desculpas, gente, que hoje a gente deveria ter a live. Pode continuar. A gente chegou ainda agora da rua, a gente teve um diazinho... Eu tive um diazinho livre hoje com a confraternização com o pessoal da peça. E depois a gente saiu agora pra comer, acabamos de chegar. E aí, gente, lá a internet tava muito ruim pra eu conseguir fazer uma transmissão ao vivo pra vocês hoje. Então... Então, vim aqui... Pra pedir desculpa pra vocês, tá? E dizer que amanhã vai sair um vídeo muito legal do meu sorriso, o vlog desse dia, tão decisivo na minha vida. Enquanto isso, gente, assistam o vídeo de ontem, que eu acabei não divulgando aqui. Mas o vídeo de ontem, de antes de ontem, tá cheio de vídeo legal no canal. Então, eu queria pedir desculpa pra vocês, gente, por hoje eu ter tirado o meu diazinho de descanso. Os meus últimos dias foram bem pesados, assim. Mas essa semana eu vou confessar a vocês com duas lá. E essa trilha sonora do meu amigo. Ó, gente, agora tá rolando uma resenha assim aqui, ó. E eu tô trabalhando aqui ao mesmo tempo. Não vai dar certo se for morrer. Vai dar certo se for morrer. Mais uma vez que te amo. Ficar pra sempre, intimidade, brincadeira. Só a gente entende. E falar de namorar é perder tempo contigo Há muito tempo Seu desejo, pense em mim Falou o solo dele? Sabe que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Gente, deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês Todas as opções de vídeos que tem pra vocês assistirem aqui da Biazinha Tem esse daqui que... Esse aqui foi o de ontem Que são três looks estilo Minamano Com a Amanda Point, minha gostosa Todo mundo amou, gente Fiquei feliz de vocês terem amado tanto o vídeo Aí, gente, a gente bolou um vídeo muito diferente Esse aqui é com a Ana Ju Que fez malhação, essa gostosa Que é um vídeo de dicas pra testes e novelas Se você sonha em ser atriz, tá estudando muito Vai fazer um teste de novela, vai fazer seu primeiro teste Não sabe como ir, com que roupa ir Que maquiagem ir Tem tudo nesse vídeo aqui, tá muito legal Fiquei muito orgulhosa Aí, gente, tem um outro também que tá muito legal Que é transformando a sua amiga bagaceira em blogueirinha com a Bruna Louise Essa doida bagaceira que também tá muito legal Aí no canal da Amanda Point tem também Virando Carioca com Bia Boca Rosa Ai, meu Deus, acho que esse que é touch, esse computador Tá muito fofo, gente E o Matheus Mazafera também postou um vídeo novo no canal dele Que tá muito fofo, gente Inclusive, muito obrigada pelo carinho de vocês aqui, ó Tem um comentário que eu fiquei muito feliz Olha que bonitinho, gente Sem palavras, a Bia é muito nítia Essa energia dela é fenomenal Oh, tem outra aqui também Ela é tão tão estranho que chega o Matheus ficou retraído Imagina Ó, teve até uma galerinha nova que não me conhecia, ó Nunca tinha visto os vídeos dela Super simpática Legal Tá, Zé? Tudo bom? Gente, é o seguinte O vídeo de hoje, com certeza, você vai fazer tão sem alegria Oi, amores, acabei de chegar aqui em casa E volto com o nosso quadro favorito do Brasil Que se chama A Fofoqueira da Janela Porém, gente A gente hoje, ao invés de falar de coisas engraçadas De coisas pra gente rir Nesse momento eu vou falar sobre um assunto um pouquinho delicado Sabe aquelas conversas mais papo de amiga Que eu acho bacana a gente ter quando é necessário Que às vezes rola até um puxãozinho de orelha Então, desprepara Então, gente Saibam que eu leio todos os comentários de todas as minhas fotos Das minhas redes sociais todos os dias Então, qualquer tipo de comentário que esteja rolando lá Eu sei o que eu li E eu tô vendo muito Minha assistência é muito grande em vocês falarem do Nando Pensando nisso Eu quero compartilhar com vocês um pensamento E eu quero saber se vocês concordam comigo Antes disso, eu tenho um flagrante A novinha chegando A novinha, gente Quando você vê que uma amiga sua Que você gosta muito Não tá falando muito do namorado Não tá falando muito da sua relação Você pergunta, pergunta Você insiste em perguntar Você pergunta o que que tá acontecendo E ela não se sente à vontade pra falar Então O que vocês acham que é mais justo É você entender a pessoa E compreender o espaço dela De que ela não quer falar Ou insistir e exigir alguma resposta Comigo é o seguinte Não sei se vocês concordam comigo Quando é uma pessoa que eu amo E que eu tô preocupada E ela não quer saber comigo Eu respeito E em hipótese alguma Eu cobro Eu exijo Eu julgo a pessoa Por ela não ter me dado uma resposta Até porque isso não me diz respeito Eu como amiga Eu como uma pessoa que gosto A única coisa que eu vou falar é Amiga, quando você sente à vontade pra falar Fala E se não O ombro amigo vai estar sempre aqui E eu falo de relação de amiga Porque essa é a relação que a gente tem Se vocês estão preocupados Se vocês estão perguntando É porque vocês se preocupam comigo Senão Cada um estaria vivendo a sua vida Mas tudo na vida tem um limite E o nosso direito sempre termina Quando de uma outra pessoa começa A gente não pode esquecer isso Então Para as meninas que estão exigindo Uma resposta Que não são todas, óbvio Quem tá exigindo Quem tá achando ruim Eu não dar uma resposta Está aqui o meu respeito por vocês Eu tô falando do assunto Mas Espero que vocês entendam Que eu não quero ser obrigada A falar algo Que meu coração não quer falar Isso quer dizer que no momento Eu não vou me aprofundar nesse assunto Porque o meu coração não quer fazer isso Eu tenho certeza que vocês Se vocês gostam de mim Vocês vão me entender Então assim Só pra dar uma resumida A gente tá passando por uma situação Um pouquinho complicada Por ele não ter tempo Por ele não ter tempo pra mim Ele não tem tempo mesmo Ele tá, tipo, muito ferrado na faculdade Eu, por minha vez, então Ando muito corrida também Vocês sabem Tem dia que eu tô em três estados Ao mesmo tempo Em um dia só Então eu também me encontro Na mesma situação aqui E é por isso que nesse momento A gente não tem se encontrado mesmo A gente como casal Tá passando por Uma complicação por isso Mas que vai passar E faz parte Em todo relacionamento A gente tem fases melhores Fases mais delicadas Que a gente precisa realmente De privacidade pra poder resolver Tá? E eu só tô aqui conversando com vocês Porque eu sei que a maioria Realmente tá preocupada E eu quero dizer que eu tô bem Ele tá bem Estamos bem E pra quem gosta tanto da gente Ao ponto de ficar muito preocupada E querer saber Essa é a resposta que eu tenho agora Eu queria que vocês respeitassem Tá? Lembra uma conversinha Que eu tive com vocês Há um tempo atrás De quem ama Cuida Respeita E não prejudica É bem esse nosso lema